O Ministério Público Federal Só um minutinho, Sr. Presidente, o relatório é bastante extenso, haverá sustentação oral por parte tanto do Procurador-Geral quanto do Defensor. Vou procurar resumir, até porque já foi previamente distribuído o cópia a vossas excelências na forma regimental. O Ministério Público do Estado de São Paulo, no 8 de junho de 2006, ofereceu denúncia contra José Abelago Guimarães Camarim, ex-prefeito de Marília, e contra Walter Miose, nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo a denúncia. No 1 de junho de 2000, o denunciário José Abelago, na condição do prefeito municipal, no exercício do cargo, celebrou o contrato de locação inexada a Forrestais, locando, a favor do município, para uso do prefeito, o apartamento localizado na cidade de São Paulo, na Amida Jaú, nº 1607, jardim desidentificado pelo número 213, do edifício de Landmark, Residência Hotel. Referindo o contrato de locação, foi celebrado por Walter Miose, cônjuge de Marildes Lavigne da Silva Miose, então funcionária pública municipal que ocupava cargo de confiança do próprio prefeito. Estitulou-se o pagamento mensal de R$ 2.700 a título de aluguel. A partir de então, até 31 de dezembro de 2000, por seis vezes, mês a mês, o órgão anunciado, utilizou indevidamente a renda do município em proveito próprio de Walter Miose, destinado a este mês a mês a quantia de R$ 2.700. A utilização da renda do município para suportar a refrigo de alocação é um devido legal, porque o município de Marília estava impedido de ser levado por força de normas cogentes, artigo 9º, 3º, 8º, 6º e 6º, e artigo 125 da lei orgânica do município de Marília, qualquer tipo de contrato com o seu servidor, ou com o cônjuge de servidor. E aqui se transcreve no relatório o artigo 9º e o artigo 125, que omitam a leitura. Ademais, consta que o órgão anunciado tinha vindo com o refrigo atratamente, chegando até a procurar reformas em seu interior, mesmo antes da alocação, não estava tendo interesse direto com a pessoa física, chegando a agir como se fosse o próprio dono de morte, não de caso seria ele proprietário, de fato, da unidade residencial. E continua na denúncia, dizendo que estudos realizados por peritos do núcleo de perícias revelaram que Walter Miozes foi mulher, Marildes e Miozes não oferiram recursos suficientes para a aquisição da refrigo de unidade no milhão, conforme o laudo apostado a fulhos, mas uma razão para se conjutar que eles dividiam a titularidade do domínio do apartamento com o órgão anunciado, ou então que simularam a condição de proprietários em prol de José Abelardo se limbo na imprensa do crime. Portanto, por celebrar o contrato de locação por Walter Miozes, cônjuge de uma servidora municipal corp-titular do domínio do apartamento, tendo o órgão anunciado o interesse direto na referida propriedade, este utilizou indevidamente a renda pública municipal e o proveito próprio, volando a citada as leis. Para os crimes, concorreu o denunciado Walter Miozes, o qual, imaculmado com o então prefeito, consciente do cargo de confiança ocupado por sua esposa de impedimento legal, aceitou prestar auxílio ao prefeito para a obtenção de vantagens ilícitas e celebrou uma afaldada alocação, dando áreas de legalidade à transação, quando na verdade visavam o contrato unicamente a obtenção de uma vantagem econômica e proveito do então prefeito e do próprio Walter Miozes. A gente o exposto, denunciou a vossa excelência, José Abelardo de Marins, como um custo por seis vezes no artigo 1º, inciso 2 do Decreto 21, em 27 de fevereiro de 1967, combinado com 71 do Código Penal e Walter Miozes, como um custo no artigo 1º, inciso 2 do Decreto Mio, combinado com 29, 71 do Código Penal e quer ser os dois notificados para apresentar a resposta. Conclui-se aí a denúncia. Notificado em 7 de setembro de 2006, o primeiro donçal apresentou a resposta à denúncia e transcrevo. E transcrevo a íntegra. Vossas Excelências já tiveram previamente acesso de toda a defesa, a parte central da defesa, com os preliminares aduzidos. São diversas páginas que o ambiente é a leitura. Haverá também a sustentação oral e vossas Excelências já fizeram a leitura do relatório anteriormente. E continuam já as foras 14. O exército da segunda vara criminal com marca de Marília, em 10 de outubro de 2006, recebeu a denúncia. Os presentes atos foram remitidos a esta corte, por decisão de 6 de maio de 2007, tendo em vista que o denunciado, Camarinha passou a exercer o mandato de deputado federal. O denunciado, o biógico, o interrogado, tendo deixado fluir em álbuns o caso de apresentação de defesa prévia. Camarinha foi interrogada no dia de abril de 2008, tendo igualmente deixado de oferecer defesa prévia. O ministro Sázia Peluso, em outubro de 2010, diante da aposentadoria do ministro Edo Grau, da necessidade de prosseguimento da causa, onde tinha a aparente proximidade da prescrição dos fatos importados na peça acusatória, determinado a distribuição da presente ação, tendo os autos sido recebidos no meu gabinete, na data de 13 de dezembro de 2010. Instaladas as partes a se manifestar sobre os eventuais requerimentos de diligência, em razão de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.038, do 240 do Regimento, o Ministério Público informou não ter o que requerir. O Correio José Belar e do Camarinha, por seu turno, fez os seguintes requerimentos. A declaração de inunidade dos atos praticados na Carta de Ordem é expedida para a inquirição das testemunhas de acusação, em vez de a falta de intimação de acusado para a data designada pelo juízo ou ordenado para a realização do ato. De expedição de ofício ou registro de imóveis da Comarca de São Paulo, que foi no sentido de um vintenário do imóvel alocado pelo réu, sem a inquirição em homenagem à ampla defesa da pessoa indicada pela defesa como testemunha do juízo, e do procedimento de novo interrogatório. O Correio, da Valter Neosa, mantendo-se silêncio, rejeitados à audição de inunidade dos atos praticados em Carta de Ordem, regularmente pedida para a inquirição de testemunhas de acusação com o nome de Marília e a expedição de ofício ou registro de imóveis, deferiu-se na busca da verdade real à inquirição da testemunha indicada pela defesa e em reinterrogatório do Correio. Às 16 de março de 2011, foi tomado o documento de Carlos Humberto Garrocivo e, às 23 de março de 2011, foi reinterrogado o réu José Belar e Guimarães Camarinha com a apresentação de novos opintos. Em seguida, abriu-se vista para o Cabral Geral da República, que apresentou alegações finais nos seguintes termos. Em conclusão, as alegações finais pediam a condenação dos denunciados e também aqui transcrevo, vossas excelências já tiveram problema de leitura, e o Procurador-Geral Faraço tem que ser oral de todo o arrazoado apresentado pela acusação. Da mesma forma, José Belar apresentou alegações finais, aduzindo que, embora o caso esteja capitulado comecei no artigo 1º 2, sem prejuízo da atificidade que será devida por seu imenso, a alocação típica, em realidade, é pré-prevista no artigo 1º, mais inciso 2, que é de alemário, honorar bem-se novas, ouvelhas municipais, sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei. E segue nesta linha, depois alega a prescrição antecipada, traz arrazoado em esse sentido, numérico diz que o fato é atípico, trazendo arrazoado para desenvolver esta alegação, também abuso no método fato de preenchimento do tipo legal, diz que o valor da alocação foi no valor de mercado do bem, situação que exclui qualquer prática de crime ou até mesmo de improbidade. e segue desenvolvendo o seu arrazoado em esse sentido. Diz que há inexistência do crime continuado e foi no pedido final no sentido de requerer adequada colocação típica do fato ao inciso 2, artigo 1º, de 4º de 2001, que é após o reconhecimento da prescrição antecipada, não aceita e requer seja denunciado a dissolvida de todas as imputações a ele, direcionadas por ser o fato atípico ou a ausência de dólar. É o relatório, Sr. Presidente, do Ministro Tófano, inclusive com leitura de parte da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, já descravou adequadamente o caso que esta Corte está a examinar nesta sessão. O que temos aqui? O antigo prefeito de Marília, José Adelardo de Magrães Camarão, após um procedimento de dispensa de incitação, celebrou o contrato de locação, tendo por objeto o apartamento número 203 da Anamida Jaú, em 1607, no Jardim Azenso em São Paulo, que liberou entre julho e dezembro de 2000, pagando R$ 2.700,00, a título de Algar. Este imóvel, consuante os elementos dos altos, destinava-se à utilização pelo prefeito e por secretários do município para onde estivesse em São Paulo, enfim, para cobrar dos assuntos do município. Qual é o problema com essa locação? O problema com essa locação é que esse imóvel, o contrato de locação, foi celebrado com Walter Mioese, que era casado, na época do contrato, com Marandes Lavin e da Silva Mioese, servidor emancipado que ocupava cargo de confiança na presidência prefeitura. Bom, há uma norma na lei orgânica do município, no artigo do município de Marília, no artigo 125, que diz para o seguinte, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consagüem até o segundo grau ou para a nação, não poderão contratar com o município. subsistindo a aprovação após seis meses, após fim das respectivas funções. Esse é o problema, que o contrato de locação foi celebrado envolvidamente, ela acompanha essa disposição do artigo 125 da lei orgânica do município de Marília, porque não leva para de propriedade de quem ocupava, de quem era servidora municipal, e até ocupava a causa de confiança na prefeitura. Os fatos objeto da acusação foram particularmente comprovados na construção. Não há dúvida que a locação ocorreu, que o contrato foi celebrado, assim como não há dúvida de quem era de propriedade de velcro no Ásia de Suma e Neve, na Rúdios, esta servidora pública municipal. Servidora, no Ásia, votada no próprio gabinete do prefeito. Nisso, nós veremos um pouco de hoje, há uma tentativa do denunciado de sustentar que, na verdade, ele não tinha o conhecimento de que o imóvel pertencia a algum servidor municipal. É um desconhecimento que não merece literalmente crédito pela circunstância que o Maraudes era funcionário da própria confiança do prefeito. Era funcionário daquelas que acompanhou o prefeito em diversos cargos exercidos. Então, não é minimamente trívida, não é minimamente razoável que ele desconhecesse que aquele novo pertencia à sua servidora de confiança. Pois bem, essa ligação entre Abelardo Camarim e Maraudes é reconhecida pelo próprio Abelardo Camarim em depoimento prestado à polícia civil em Marauda. Ele declarou que conhecia Maraudes desde a década de o povo. Diz-se que Maraudes foi sua chefe de gabinete quando exerceu os mandatos dos deputados da Boa. O depoimento que está às folhas de 1963 contou o seguinte um saco trouxo. O declarante conhece a esposa de Valter Mioz, Maraudes na Avenida da Silva Mioz e estudou a década da Tapa, tendo a vista ter trabalhado com o declarante como chefe de gabinete do declarante por duas legislaturas como deputado estadual, onde ela recebeu um dos mais altos salários da cidade legislativa do Estado de São Paulo. Quando é acusado a sua igualdade de prefeito de Maraudes não acontou. Aquilo não acontece muito na administração porque a pessoa da sua confiança sai o levo legislativo e vem ser oficial de gabinete do prefeito. A ação é feita evidentemente pelo próprio acusado. Maraudes ouvindo nos atos do inquérito relatou circunstâncias que cercaram a alugue do nove. Disse que após a sua aquisição o nove foi reformado e nove depois a declarante ficou sabendo que a prefeitura teria que alugar um nove na cidade para estadia de funcionários e do próprio prefeito quando a lei estivesse de serviço. Foi então que a oferência é feita que foi avaliada resultando na alocação conforme consta dos atos. O depoimento além de outros elementos constantes dos atos comprova que a escolha daquele específico móvel para alocação para o município não vai precisar mais no fato de que aquele móvel era da servidora Maraudes. Quando se exalina o processo de especialista que se encontra nos atos nos foram 194 seguintes constasse que todo procedimento foi direcionado à alocação do novo de propriedade de Marúntes. O primeiro documento eminentes ministros que instrua o procedimento é um numerado encaminhado pelo chefe de abenço do profeta Carlos Humberto Garrosinho ao coordenador de sobre mestres Paulo Alguaze do seguinte solicitamos a vossa senhora proceder à alocação do novo abaixo especificado aquele específico novo para uso do senhor que foi secretário e coordenadores em serviço do município na cidade de São Paulo um legal de constrimento do novo na medida já é o tal não é portanto como aceitar a afirmação do abalardo camarão de que não sabia que um novo pertencia a sua servidora o aposado autorizou a alocação do novo o nome da dispensa de licitação e assinou o contrato constando do respectivo termo o nome de Walter demoroso comunicador curiosamente sustenta que disfunciam que Walter demoroso que era o marido de sua servidora já de muitos anos foi mencionado no relatório que os acusados alegam que a conduta descrita na denúncia corresponde ao tipo do inciso décimo do artigo primeiro do decreto 1.67 que era o seguinte não alonar ou alonorar bens inovas ou rendas municipais sem autorização da câmara ou desacordo porém a invocação do dispositivo é feita por um motivo muito simples é que se fosse este o tipo aplicável em todas já estaria verificado a prescrição mas na verdade a denúncia atribui ao acusado a conduta do artigo primeiro inciso segundo do decreto 1.267 que tipo fica a conduta de intimizar sem devidamente um provento próprio ou além de bens rendas ou serviços públicos conduta esta que prevê a pena de reclusão de dois a doze anos e portanto a prescrição ainda está muito longe de ocorrer em relação a este decreto inciso segundo do artigo primeiro tido posto na sua clássica obra observe a primeira condição para configurar o crânio é a utilização devida ou seja impropria inadequada em desacordo com a não para os regulamentos administrativos precisamente o que mencionei em desacordo da lei orgânica do município de marula que impediu a contratação e invasão de um apartamento ser propriedade de servidora pública municipal a segunda condição é que se trate da utilização de bens rendas ou serviços públicos rendas públicas evidentemente foram utilizadas para pagamento da locação durante toda a vigência do contrato na terceira condição para o ser do tito costa que a utilização se faça em um provento próprio do prefeito ou de terceiras pessoas ou de que ame destas concorrentes também condição inteiramente atendida a prova do imposto da distorção comprovou que a conduta dos acusados caracterizou efetivamente os delitos atributos da denúncia o então prefeito Camarão utilizou indevidamente rendas do município de Marona e o benefício de Walter Miozzi marido da servidora Marona de Miozzi para custear a locação de nova em desacordo com que determinava o artigo 125 da lei orgânica do município que expressamente perdão que servidores ou seus consorrentes firmassem contrato com o município diversamente do que sustenta a destrada defesa não se pula de falta tipo ao contrário a conduta dos acusados emprega-se a perfeição de plegar argumentos que não teriam ocorrido prejuízo para o município dado absolutamente irrelevante a existência de prejuízo melhor parlamentar do tipo que se consome independentemente da comprivação de qualquer prejuízo de qualquer dão aos cofres do município argumenta-se também que a contratação estará abrangida por exceção prevista no parágrafo único do artigo 125 da lei abrônica do município qual é essa exceção não se informa nesta tradução os contratos cujas claras e condições sejam informes para todos os interessados parece ao ministério público que um contrato de locação afirmado pelo acusado a toda evidência não se integra nessa categoria de contratos uniformes que tem como exemplo típico chamados contratos de adesão ou entre esses ou exemplo clássico é o do contrato de seguro afirma de acusados ainda em suas defesas que sem delocação um contrato direito provado não incide a votação prevista no referendo artigo 125 da lei armônica do município de Marana em que o artigo novo da de restações trata apenas de obras serviços e fornecimento de bens no entanto o contrato de alocação firmado pelo município para atender a necessidade do serviço não se empadra no regime jurídico de direito privado nos termos sugeridos pela defesa trata-se o contrato sujeito ao regime de direito público tanto assim que a sua formalização não prescinde da licitação ao número 666-93 além das citações em seu artigo primeiro ao definir o âmbito de incidência da mão refere-se especificamente às vacações no lão que instale-se ao estabelecer o número geral sobre estações e contratos administrativos pertinentes a obras serviços inclusive de privacidade compras a regulações e relocações no âmbito dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios destaco em lentes ministros que o próprio contrato de locação no centro dos estados altos o próprio contrato diz celebra o presente contrato de locação de acordo com o processo de dispensa da licitação no capital o protocolo administrativo no capital bem como a lei federal número de 93 modificada províncias federais tais tudo na forma das seguintes cláusulas e condições aí eles também especificamente o acusado Eduardo Camarão de que agiu alterado um parecer jurídico da procuradoria do município que nada alertou sobre a impulsividade da anotação essa anotação também para as devedas veias não pode ser acolhido da notívida de referir o parecer que está a 197 a 199 dos autos verifica-se que a procuradoria do município ao analisar a possibilidade de inovação do nome já da denúncia afirmou que a dispensa de licitação só é possível no presente caso quando o preço for compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia o novo portanto qualquer análise da situação que se apresentou qual seja o aprecio pela prefeitura de um novo do servidor municipal e o manifesto um esquentarado afronto à disposição da lei orgânica do município também quando é pendenta de volta no o o prêmio não deixa dúvidas de que ele tinha pela ciência dos fatos sabendo evidentemente que sua esposa trabalhava na prefeitura para qual leva que lhes pertencia a ser anual e bem como tinha conhecimento de que Abelardo Canarim o prefeito era o chefe da sua esposa assim senhoras ministras senhoras ministras comprovados subenje a suas fatos da escrita da denúncia passo o subconto da lei federal jude procedente a pretensão coletiva para condenar José Abelardo Canarim pela prática do crime previsto no artigo 1º inciso 2º do decreto lei 267 combinado com o artigo 71 do código penal e volta a luares pela prática do direito previsto no artigo 1º inciso 2º da literatura 267 combinado com os artigos 29 e 71 campos do código penal muito obrigado senhor presidente do e não não que o que senso o mais é tudo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também gostaria de render minhas homenagens às ministras, em razão, claro, do Dia Internacional da Mulher, que com muita justiça as ministras fazem parte da corte mais importante deste país. Bom, porque hoje, quando acordei, primeiramente, dei os parabéns à minha esposa e agora faço às ministras com todo louvor e todo carinho. Meus parabéns. É uma ilegalidade traçada entre o contrato de alocação em função de uma funcionária por seu esposo que havia contratado, infligindo-se aluno municipal e aluno de licitações no seu artigo 1º, inciso 3º. De qualquer forma, digo isto por quê? Porque não é possível, nesse contexto, dizer que a alocação houve um certo direcionamento para se dizer que houve proveito próprio ou, no caso, proveito de terceiro. Isto não é verdade. O que se consta, tão somente na bonúncia ou, mesmo no quadro probatório, são somente suposições. E nós sabemos que em direito penal, suposição é uma coisa que deve ser bem afastada. E digo isto com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade mesmo, até porque nós temos, juntamente a este caso, uma situação muito peculiar, digo ela peculiar, pelo seguinte, o Ministério Público, em especial na Seara Civil, que passou a cuidar deste caso na Esfera Civil, e que acabou deflagrando isto para a Esfera Penal, é outro representante do Ministério Público que acabou sendo considerado por suspeito para atuar nos processos do órgão denunciado. E ele acabou desencabeando toda essa situação. O Ministério Público, em seu representante, foi considerado suspeito. Teve até mesmo ação civil, onde teve condenação referente a supostas situações, onde direcionavam situações pessoais com o órgão denunciado. Então, digo isto para dizer que, em verdade, houve uma perseguição pessoal, porque o Ministério Público, naquela oportunidade, foi considerado como suspeito para atuar com todos os processos cíveis do órgão denunciado. Digo isto porque foi esta situação civil que deflagrou a Esfera Penal. Na Esfera Civil, para que fique bem pontuado, houve o julgamento em procedência. É o julgamento do ministro de Juiz e autor de obras científicas reconhecidas, o juiz Olavo de Oliveira Neto, pós-doutor em Direito, da qual, perconscientemente, verbalizou a situação, esta situação, e disse com todas as letras que não havia improbidade, porque, em verdade, tudo estava devidamente irregular. Quer dizer, o plano de partida, ele passa aí. Ou seja, a própria Esfera Civil, o próprio da Judiciária, muito embora nós salvamos que haja independência de instâncias, o próprio da Judiciária já disse sobre este fato, não há irregularidade, não há improbidade, não há os vícios apontados pelo próprio Ministério Público. Consequentemente, Excelências, o que nós verificamos no caso é que o prefeito da época, então, ficou ou foi em um estado por sua assessoria para que se buscasse um novo em São Paulo. E não foi ele quem provocou toda a situação, foi sua assessoria. A sua assessoria buscou em São Paulo imóveis adequados que, no caso, se enquadravam nas necessidades do município. E assim foi feito. O contrato de locação veio já pronto para ele assinar. Consequentemente, se quer, e como Vossas Excelências bem sabem, na administração pública, se o prefeito for parar para olhar o documento, o documento, o prefeito não atua, o prefeito não age. Mas, consequentemente, veio o contrato de locação e ele simplesmente o assinou como só o problema ser. Porque já havia o parecer da procuradoria dizendo que é legal. E, de início, eu digo, reversamente do que disse o Ministério Público, foi a procuradoria do município não alertou quanto a este tema. Não alertou porque não chegou ao problema. Não via qualquer impedimento, porque se tivesse, teria o alertado. E, se o tivesse alertado, consequentemente, não o teria feito. Então, tanto isso é verdade, que, como passado o tempo, falaram, comunicaram ao prefeito da época sobre o problema, ele determinou, então, a rescisão do contrato. E isto indica, em verdade, a sua ausência de dólar, mas que será bem explorado, oportunamente. O que eu quero dizer, no momento, é que não há qualquer direcionamento para o encaixe do inciso a qual o Ministério Público busca. Não se está aqui a se debater sobre o inciso II, e sim sobre o inciso X, porque não houve este direcionamento. E as provas são bem carreadas nesse sentido, em especial para o testemunho do Sr. Carlos Humberto da Rocinha, que chamou para si toda a responsabilidade, dizendo que foi ele quem buscou, e, então, o prefeito sequer sabia dessa situação. Veio saber, posteriormente, e ele, então, terminou a rescisão do contrato. De qualquer forma, havendo, então, esse encaixe para o inciso X, do artigo 1º do Decreto-Lei 201, é óbvio que nós temos sua incidência de uma prescrição, seja ainda na sua forma projetada, em perspectiva. Não vou, é claro, debater por delonga aqui, porque sei do posicionamento desse Supremo Tribunal Federal, quanto à prescrição em perspectiva, mas apenas relevo que a doutrina é concorda em aceitá-la. Cito aqui o ministro Flávio Gomes, cito o Guilherme de Souza Núcio, e cito o ilustre amigo, o professor Fernando da Costa Tourinho Filho. Para quem essas pessoas se querem argumentar que a prescrição em perspectiva não encontra local legal, pelo menos ele deve ser encontrado na falta de interesse de agir. E essa falta de interesse de agir, me parece com muita razão, é justamente por quê? Porque você dispõe de toda uma máquina judicial com todo o aparato criminal para, no final, a sentença ser declarada como o reconhecimento da prescrição. Ora, se assim o é, se não tem uma finalidade prática, e eu gostaria de lembrar a vossas excelências, é uma passagem do inústrio alemão O. Bachoff, em sua obra Em Almas Constitucionais e Constitucionais, para quem diz, toda interpretação tem que ter início e fim na Constituição. Se tem que ter início e fim na Constituição, a nossa Constituição traz praticidade para o efeito jurisdicional. E uma sentença penal prescrita, em verdade, nenhum efeito civil gera. Então, no caso, eu peço este reconhecimento. De qualquer forma, excelências, o fato, ele é atípico. E ele é atípico por uma situação muito peculiar. Vejam só, a falta de preenchimento legal do tipo, seja no inciso, seja no inciso segundo, seja no inciso dez, que passam por uma característica muito básica. Ambos incisos gravam com a impossibilidade da feitura deste contrato a imodalidade, seja na modalidade de uma adequação, seja na própria falta de legalidade. Ora, excelências, eu então aqui, eu tenho que, de qualquer forma, relembrar a sentença civil do nosso juiz da terceira vara cível para quem, em certo trecho da sua sentença, ele diz, realmente, também não há dúvida de que o valor da locação foi o valor de mercado do bem, situação que exclui o ato de improbidade. Veja, se ainda assim não for, eu tenho que lembrar a vossas excelências, certas passagens da própria doutrina aqui em busca de José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos Carvalho Filho diz, as locações são contratos de direito privado, figura de administração como locadora ou como locatária. Onde social foi entender, portanto, que o contrato de locação, ainda que esteja em uma das partes da administração, é de natureza privada. E por que esta em uma invocação? Justamente em função do artigo 125 do abenço municipal em seu parágrafo único. Não se afirmam nesta proibição, proibição esta de contratar com o servidor ou pão de, não se afirmam nesta proibição os contratos cujas causas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Ou seja, cuja natureza seja contrato privado, como é o caso. Como é o caso. A própria doutrina, repito, registra esta situação. Diz que o contrato de locação todo é privado. Mas, se ainda assim não bastasse, nós teríamos que buscar a própria lei de licitações aonde o Ministério Público diz que o artigo 1, no inciso 3º, resbalaria também nesta inovaridade. Isto não é verdade. Por que? O momento algum do artigo 1, no inciso 3º, fala que a proibição de contratar seja por cônjuge. Se quer, o caso é do artigo 1, no inciso 3º, ele diz em citação, que se trata de dispensa, ou seja, um direito penal, não é preciso rememorar os seus gozos e excelências, mais do que legalidade, é reserva legal. Nós temos que ter uma tipicidade extrema. No caso, um apreço, um belo tipo penal aberto, não permite uma interpretação extensiva para, no caso, prejudicar o denunciado. Consequentemente, o fato é atípico por todos os ângulos da qual eu busco o alasio. Todos buscam neste caso. Eu aqui busco, então, também um trecho da doutrina, para justamente pontuar essa situação, do professor Flávio Augusto no Teu de Barros, a lua diz, a interpretação do penal penal, peraí, só acontece no campo das normas do incriminador, que deve ser real. O sumo criminoso apenas se enleje, entende que, na ausência ou acúmula da lei, o banheiro seja criado pela analogia, costumes ou princípios gerais do direito. Não estende, o clássico sócio-domento, a lua diz, é imprescindível que a lua penal contém em seus tipos, termos precisos de imunitados, decorrendo daí a taxatividade da lei penal, característica da sua função garantista. Olha, excelências, consequentemente, nós não podemos dizer em tipicidade neste caso. Não há tipicidade formada neste caso, por tudo o que aqui já foi debatido. Não obstante ainda tais argumentos, gostaria de relatar a vossas excelências que o caso também é aluno a dolo. Como já disse, o caso não pode ser perquerido por dolo. Ou seja, quando da feitura de tal contrato, havia uma procuradora do município atenta a todas as circunstâncias contratuais. O prefeito está para administrar com base até em nenhuma consultoria jurídica. E se esta consultoria jurídica não dá alerta do problema, não se pode lhe dizer que tinha consciência, tal mesmo ciência, de qualquer tipo de irregularidade no caso. Aliás, excelentíssimo procurador-geral da república, se me permite, o raciocínio feito por vossa excelência em verdade tem que ser inverso. Quando a procuradoria do município nada disse sobre esta situação, em verdade, nada alertou o denunciado. Passou um óbvio justamente uma função que poderia ter sido ali, ou o critério técnico, já ser vedado, o que não ocorreu. Então, se não ocorreu, se não estava, é porque o prefeito não tinha ciência ou consciência de qualquer ilicitude ou mesmo das circunstâncias que envolviam o contrato. Nesse caso, a ausência de dólar é fundamental neste caso e fique precedente desta mesma corte, que é a supernal 372, até o ministro Toffo também foi relator e acompanhado na oportunidade por todo este plenário, aonde, em certa altura, diz a vontade livre e consciente do ano de lesar o erário que não há no caso. Não há no caso qualquer lesão ao erário também, porque foi de acordo com o valor de mercado com a sentença civil assim, bem pontuou. Diz-se que há sentença civil em certa altura e se o valor da alocação fosse abaixo do valor de mercado, se está falando a sua prioridade, mas o raciocínio universo também é afigurado para a situação, ou seja, o valor é de mercado. Se é de mercado, não há lesão, porque foi bem utilizado por todos os funcionários da prefeitura. tinha a sua destinação, tinha a sua finalidade. Consequentemente, foi bem utilizado sem qualquer no caso, qualquer, eu repito, lesão para a malversação do dinheiro público. Consequentemente, excelências, e já me encaminhando para o final, a denúncia trata sobre o crime continuado. Eu alerto que a assinatura do contrato é um novo ato e os pagamentos que se seguem é consequência natural do contrato. Não é ato do prefeito fazer o contrato mês a mês para dar a continuidade deletiva. Pois a continuidade deletiva é suprir atos contínuos, atos daquele que pratica eventual o visto, o que não se deu. Se a senhora simplesmente o contrato e nesta assinatura, a consequência natural é o pagamento. Ou seja, não é possível dizer pela continuidade deletiva. De gusto apenas em argumentação caso vossas excelências entendam por um eventual condenação o que quero não crer, porque o caso de fato reflete a atipicidade, reflete a inibitação atípica e reflete também todas as circunstâncias que levam à absolvição deste denunciado neste caso. Repito, o denunciado enquanto prefeito sofrer o severo perseguição do Ministério Público e isto foi atestado pelo próprio Poder Judiciário e, no caso, embora isso não se discuta, é reflexo desta ação penal. Muito obrigado. eu sou, eu sou, euHei, eu sou, a ditjcie world